Durante operações realizadas na LMG 719 nos quilômetros 2 e 8, a polícia rodoviária, ao realizar procedimentos de vistorias, observou sinais de adulteração nas placas de duas motocicletas. Uma, uma Honda C100 Dream e uma Honda CG Fan, sendo as motocicletas apreendidas e realizada a condução dos autores para a delegacia de polícia. Vamos aos detalhes dessa ocorrência com o primeiro-tenente Reinaldo Martins, comandante do primeiro pelotão da 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, que aproveitou a oportunidade para alertar os condutores durante o carnaval. A Polícia Militar Rodoviária, dando continuidade nas operações preventivas e repressivas, apreendeu mais duas motocicletas e uma pistola marca Taurus calibre 380. Em relação aos veículos apreendidos, a primeira ocorrência se deu na LMG 719, quilômetro 2, saída de Nanuki, ocasião em que a equipe abordou uma motocicleta Honda C100 Dream e durante a vistoria percebeu indícios de adulteração na placa do veículo. O condutor foi preso e a motocicleta apreendida. Mais tarde, na mesma LMG 719, desta vez no quilômetro 8, a equipe abordou uma Honda CG e durante a vistoria, da mesma forma, constatou adulteração na placa. O condutor foi preso e o veículo também apreendido. Nós citamos, no início da semana, que na primeira quinzena de fevereiro, a 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária já havia apreendido 14 veículos, a maioria sendo motocicletas. A outra ocorrência destaque da Polícia Militar Rodoviária foi uma abordagem na MGC 418, saída de Teófilo Ottoni para Nanuki. A equipe abordou uma caminhonete e durante a vistoria foi localizada uma pistola com carregadores e munições e a documentação apresentada pelo condutor do veículo estava irregular. Diante da constatação do porte ilegal, o motorista foi preso e encaminhado à delegacia, juntamente com a arma apreendida. As operações continuarão, desde já, nós alertamos a população que na próxima semana teremos o carnaval, as rodovias estarão mais movimentadas e a Polícia Militar Rodoviária estará presente com todo o seu efetivo policial, incluindo os militares do serviço administrativo. Novamente, contamos com aquele grande apoio da imprensa e convidamos os usuários das rodovias para um trabalho conjunto. A Polícia Militar Rodoviária com as ações e operações, a imprensa na divulgação das orientações e a população que usará as nossas rodovias dirigindo com prudência e responsabilidade. Está aí, então, o alerta do primeiro-tenente Rinaldo. Recebemos também mais informações aqui, ainda falando sobre as estradas, que na MGC 418, entre Nanook e Teoflotone, as chuvas têm reduzido a visibilidade, deixando, então, a pavimentação escorregadia e com vários pontos com grande concentração de água, aumentando também os riscos de aquaplanagem, saídas de pista e colisões frontais. Então, a Polícia Militar Rodoviária passou aqui para a nossa imprensa para que nós viéssemos, né, estar passando aqui esse alerta agora no período de carnaval. Estamos chegando aí para as pessoas tomarem os cuidados nas estradas. Exatamente, Fabiana. E ainda mais esse ano em especial, devido a essa demanda de chuvas, né, que tivemos em todos os estados, praticamente, aqui em Minas, Bahia, Espírito Santo, né, tivemos notícias de chuva forte, anteontem, ontem, terça-feira também, aqui na região de Montanha, Ecoporanga, Ecoporanga, né, uma chuva torrencial, pessoal também de boa esperança sofreu com chuva, enfim, todas as localidades, então, pessoal que vai aproveitar o carnaval, de repente não é nem aproveitar, vai para algum lugar, para alguma pousada, para um sítio, uma fazenda, que trafegar aí pelas rodovias, tem o maior cuidado, porque aumenta nível de buracos, com chuva, rachaduras, né, pistas aí com, com perigo de deslizamento, enfim, atenção redobrada, siga esse conselho, esse conselho aqui é um conselho que tem a ver com vida. E a orientação, né, que eles deixam, orientamos, eh, os motos, eh, motoristas a transitar em velocidade reduzida para evitarmos graves acidentes. Esse alerta, ressaltando, é da Polícia Militar Rodoviária para todos, né, para que venha e tenha uma viagem, até mesmo fora do carnaval, agora, se alguém for passar, né, por esses locais aí, ter esse devido cuidado aí, porque o alerta tá aí para todos. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.